Surgiu um boato que o Cruzeiro estava acertando com o professor Wanderlei Luxemburgo. Professor, isso é verdade, professor? Você colocou, inclusive, no seu Instagram que não é verdade. É verdade ou não é verdade, professor? Deixa eu falar pra você, o Galheiros, o Pagê, falar com a Tichido Vasco, tá certo? O apelido de doido é do Lisca, não é meu. Então, respondendo assim, você vai entender já, nada conta, eu fico feliz. Na verdade, eu vou mentir pra você, se o Cruzeiro me chamar, eu vou ontem, tá certo? Mas eu vou fingir aqui que não, tá certo? Que eu tô tranquilo. Mas seria um prazer dirigir o Cugeiro. Tá certo? Não é uma situação boa, tá? Tá certo? Mas tem os jogadores que o Marcelo de Moreno, o Rafael Soles, jogadores que eu poderia agregar dentro do meu projeto e fazer eles jogarem. De vascaíno pra vascaíno! Aqui é Vasco!